Vamos lá, nossa atividade de matemática está no livro na página 43, onde nós vamos contar os patinhos. Olha só, Mariana gosta muito de animais. Ela foi ao sítio do seu avô olhar os patinhos. Nós temos aqui uma lagoa com os patinhos. Você vai precisar desenhar dois patos nadando e dois patinhos fora. Dois patinhos dentro da água e dois patinhos fora. Por quê? Quando você desenhar dois patinhos aqui dentro e dois patinhos aqui fora, serão dois, três, quatro, cinco, seis, que é o numeral que nós estamos trabalhando. Depois, nós vamos contar quantos patinhos tem ao todo e colocar o numerozinho aqui. Tudo bem? Essa atividade é bem tranquila e vocês vão fazer com bastante capricho. Prestem atenção. A Tia Rô vai tentar fazer agora oralmente aqui com vocês, tá? Só que numa xerx, não nesse livrinho aqui. Então, olha só. A tia vai desenhar aqui... Gente, a Tia Rô não sabe desenhar. Então, como é que a Tia Rô vai desenhar um patinho, meu Deus? Vou tentar aqui. Vou desenhar aqui dois patinhos dentro da lagoa, tá? Vocês perdoem a tia, que a Tia Rô não sabe desenhar. Então, vou desenhar aqui dois patinhos dentro da lagoa. Esse ficou pior ainda. Ok? E dois patinhos fora da lagoa. Dois patinhos fora da lagoa. Ok? Gente, que patinho que ficou horroroso. A Tia Rô não tem a habilidade do desenho, galerinha. Infelizmente. Então, olha só. A Tia Rô desenhou aqui. Dois patinhos. Acho que esse aqui ficou mais bonitinho, gente. Fora da lagoa, ok? Olha só. Depois, vocês... Desculpa a Tia por esse aqui, que ele ficou bem esquisito. Depois vocês vão contar quantos patinhos nós temos agora. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nós temos agora seis patinhos. E nós vamos escrever aqui, ó, nesse quadradinho, ó. Desce, 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 barriguinha pra frente. Escrevi o número seis, tá? Porque agora eu tenho seis patinhos na lagoa. Tudo bem? Terminamos? Agora nós vamos colorir o desenho pra nossa atividade ficar ainda mais bonita. Ok, galerinha? Beijos! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto